Aqui eu ganhei, ó, tá com uma raizinha, da minha amiga Miria, já arranquei umas folhinhas, ó, ela me deu aqui nesse copinho, ó, copinho de café, tá? E eu amei muito, porque eu não tenho essa plantinha, então, ó, esse aqui é um terrário meu, que tá com várias folhinhas, ó. Ó, muito, essa folhinha aqui é tão chique que ela pega, pode partir ela em várias partes, ó, olha aqui, ó, parto ela toda pequenininha, olha as mudinhas, ó, ela dá as mudinhas muito rápido, ó. De vez em quando eu acho isso, a mudinha plantada de ponta cabeça e nascendo, olha isso, mas é conforme às vezes eu molho, né? Ó, que bem, ó, mas eu acho que foi a chuva, gente, que virou elas, olha essa que linda, né? Eu dei zoom, tá tudo com zoom aqui, pra vocês poderem enxergar, que tá bem pequitinho, tipo. Ó, todos foram plantados de folhinha ou galhinhos bem pequenos. Alguns dias eu já queria mostrar isso daqui pra vocês, olha isso aqui, eu tô estranhando essa folha. Olha isso, tá aqui, folha gigante, essa folha é de uma planta pequenininha, é de uma plantinha pendente, é um colar. Vou dar um pausa e vou mostrar pra vocês, é um colar e a folha tá crescendo muito. Nossa, gente, eu fui arrancar um galhinho, pra vocês verem, eu nem acreditei, é o galhão que eu arranquei. Ai, meu Deus do céu, agora eu tenho que plantar tudo. Mas olha aqui, essa folha, vou pôr aqui, ó, esse tava plantado e olha aqui. Olha, ela é super gigante, aquela folha ali, eu plantei ela faz muito tempinho já, mais ou menos um mês, pouco. E ela cresceu, virou uma bananuna estranha, a raiz, eu nem vou puxar, tá bem pega, tá com raiz, ó. A raiz dela geralmente é bem grande também, mas só deu a raiz por enquanto, não deu folhinha ainda não. Aqui, ó, no outro berçário, ó, mais uma, tá vendo? Mas depois que eu planto, a folha cresce, 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 vai ficando gigantona. É meio estranho, né, mas eu já tive várias folhas que deu certo, plantei e pegou, ó, aqui tem mais uma, ó. Mas elas dão uma raiz bem profunda, ó, tá bem raizada, ó, tá vendo? Deixar ela aqui, que ela tá bem raizadona, mas essa aqui ficou muito gigante. Agora, já que eu arranquei isso aqui, eu vou desgalhar ele, arrancar...